Olá, você é artista, cantor, compositor e está no Anonimato. Saia do Anonimato, divulgue o seu trabalho conosco para o Brasil e para o mundo. Venha você também para a JS, Música e Entretenimento Artístico. Fazemos o seu trabalho de produção musical, marketing digital e o seu videoclip. Vem com a gente! Destruindo a concorrência. JS, Música e Entretenimento.